O dia do cliente é comemorado em 15 de setembro e o comércio local já se prepara para chamar atenção. Em algumas lojas já tem promoções, outras estão se organizando para a próxima semana. As mercadorias estarão com preço abaixo do valor de mercado. Dependendo do produto, se promove algum produto semanalmente ou diariamente, então nós temos uma rotatividade em todos os segmentos. Sem clientela, não há possibilidade de vender nenhum tipo de produto. A gente tem que cativar o cliente, atender bem, saber receber, conversar. Para os clientes, as alternativas oferecidas em poder comprar na promoção com bons descontos, podendo pagar à vista ou a prazo, é boa medida adotada pelo comércio. Eu acho que seja muito bom para o consumidor, principalmente para nós, que tem um salário médio, que é bom demais. A data de 15 de setembro foi criada com o propósito de estreitar relações entre o comércio e os consumidores, uma forma de movimentar o comércio durante o mês de setembro, considerado um período fraco para as vendas. São descontos a perder de vista e, dependendo do tipo e da marca do produto, pode chegar a 70%. Quem estava esperando uma oportunidade não resiste e acaba comprando. Obrigado. Obrigado.